Bom pessoal, com a chegada da temporada 8, eu resolvi fazer um vídeo dos melhores heróis de cada role no Overwatch 2, tá bom? Lembrando que essa lista é baseada apenas nos elos mais altos, como o GM Top 500, beleza? Então se é possível, deixa um like, se inscreve aí se você gosta de Overwatch, sem enrolação, vamos lá. Bom, vamos começar com os tanques, tá bom? O tanque, melhor dizendo, que é o Sigma, pessoal. Olha, eu sempre achei o Sigma um monstro, tá bom? Mas nessa temporada ele tá demais, cara. Ele tem um kit de habilidades muito bom, tá bom? Tem o buraco negro, tem escudo móvel, beleza? Mas por que ele tá tão forte? É simples, por causa do Malga, pessoal. O Malga tá muito em evidência porque ele é um herói novo, tá bom? E também um herói muito bom nas mãos certas, beleza? E o Sigma acaba ficando muito forte também, porque o Sigma é muito bom contra ele, tá bom? E o Baishon também tá muito em evidência nessa temporada. Agora imagina um Sigma protegendo um Baishon certinho ali contra o Malga. Vai acabar com o pobre coitado do cara, mano. Nos tanques eu preferi deixar apenas o Sigma, tá bom? Tô achando que ele tá se destacando muito, galera. Então, agora a gente vai pros suportes, tá bom? Eu boto a Kiriko em primeiro lugar. Galera, a Kiriko ela tá muito boa. E detalhe, eu não sabia que ela tinha sido bufada. Eu tava jogando uma partida ela de boas e percebi que tava com uma certa dificuldade pra poder matar ela, muito mais do que o normal. Foi aí que o meu irmão falou que ela foi bufada. Ele falou, ó cara, ela foi bufada. Eu falei, ah, tá por isso que ela tá difícil de matar. Ela basicamente tá curando bem mais rápido agora. E o Suzu dela tá curando 80 agora de vida. E não mais 40, beleza? Então, cara, ela tá muito boa. Tá funcionando em várias composições. Tá super de boas pra jogar com ela, beleza? E é uma heroína que eu gosto muito, é claro. O próximo suporte da lista é a Ana, galera. E a Ana não precisa falar muita coisa, pessoal. Quem joga Overwatch sabe, mano. A coroa tá sinistra, cara. Ela tem um dos kits de habilidades mais fortes do jogo. Cura muito, beleza? Destrói os tanques. Que na minha humilha de concepção é a melhor coisa que ela faz no jogo. Tudo que ela faz no jogo, ela faz muito bem feito. Pra mim, tá bom? Mas a melhor coisa dela é acabar com os tanques, galera. Na minha opinião, é claro. Os tanques sofrem muito com ela, cara. Principalmente o pobre do Hoggy. Agora são os DPS, pessoal. E agora sim o bicho vai pegar, tá bom? A gente bota a primeira da lista de cara, a Tracer, galera. Galera, a Tracer tá muito forte. Muito mesmo. Ela foi bufada aí nessa atualização. O dano dela foi levemente aumentado. E esse pouquinho de dano que a Blizzard aumentou pra ela, tá deixando ela muito quebrada, na minha humilde opinião, pessoal. Pra mim, ela é o DPS mais forte do jogo atualmente, pessoal. Eu sei que é muito complexo. Depende do mapa, do elo, da composição, pra ela funcionar certinho ali. Mas, em geral, pra mim, ela é melhor atualmente. Esse buff, pra mim, foi completamente desnecessário, tá bom? Porque ela já era uma heroína muito boa. Já tinha um poder de ser independente muito bom, tá bom? Que isso é uma das melhores coisas do Overwatch. Heróis independentes. E por que a Blizzard fez isso? Galera, a Tracer, ela é meio que a queridinha da Blizzard, tá bom? Isso não tem problema nenhum, beleza? Mas ela é um herói que não sai de moda. Você já viu a Tracer saindo de moda? Ela não sai. Ela sempre tá ali. Porque é um dos principais heróis do jogo. A Blizzard tenta deixar ela ali em evidência o máximo possível. Lembra quando a Brigitte chegou? Tava destruindo ela. Ela foi nerfada rápido, a Brigitte. Heróis como a Sombra e a Tracer, em cima de um Zenyatta chegando ali por trás. Mano, não tem o que fazer. Já era muito difícil pra um Zenyatta sair vivo. Um Zenyatta meio lerdinho. Ou o time que não esteja protegendo ele bem. Cara, não tem o que fazer agora, cara. Tu chega ali certinho em cima dele. Não dá nem tempo de pedir ajuda, pessoal. Tu pisca. Quando tu vai ver, tu já tá dando respawn de novo, mano. Porque tu morreu. E esse buff da Tracer tá muito insano, mano. Sabe quando você tá jogando de Tracer? Você calcula certinho ali. O que você tem que fazer pra matar o cara? Você fala, ó. Tem que dar três blinks aqui e tal. E dar certo de dano. Tipo, eu tava jogando com a Tracer. Eu dei um. Dei dois blinks e tal. A minha cabeça. Eu vou ter que recarregar de novo pra poder matar o cara. E não. Eu simplesmente cheguei e matei o cara. E fiquei até espantado. Caraca. Como é que eu matei o cara tão rápido assim, mano? Pra vocês verem como esse buff tá insano, galera. E uma menção honrosa aqui pra Seu Jorge, galera. Eu chamo a Seu Jorge assim, tá bom? Seu Jorge tá muito boa também, tá bom? Ela é um dos heróis mais completos do Overwatch, tá bom? Tá em evidência há algum tempo já. E tá continuando nessa temporada. Tá muito boa contra o Malga, tá bom? Não tá matando ele. Mas tá dando um trabalho pra ele, tá bom? Muito trabalho pro Malga. Esses são os melhores heróis pra mim, tá bom, pessoal? Se você quiser saber os piores heróis. É só clicar no primeiro link aqui no comentário fixado, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.